Gente, eu não sei o que dizer... Ele literalmente canta a nota mais grave e a mais aguda. Conhecido como Dimash, é um cantor, compositor e multi-instrumentista do Cazaquistão. Mulher do Cazaquistão. Ele é formado em música clássica contemporânea e é conhecido por seu alcance vocal excepcionalmente amplo. Hum... Quero saber mais. Olá, meu querido, esse aqui é o Tom do canal do Tom Liat. Gente, tudo bem com vocês? Tudo muito ótimo, que bom. Grande abraço, adeus. Gente, é o seguinte, hoje a gente vai reagir ao Dimash. Eu não sei falar Dimash não, gente. Tô falando Dimash porque nós é brasileiro, a gente fala errado mesmo. É o que tem pra hoje. E aí, o Dimash, vocês me recomendaram pra fazer aqui essa semana do tema de lançamento. Então, eu vou fazer uma semana aqui no canal mais de covers mesmo. E aí, eles falaram pra mim assim, ah, o Dimash é tipo um Gabriel Henrique, só que do exterior, no caso do Cazaquistão. Então, eu fiquei interessado, vamos reagir ao Dimash. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal. Goste meu canal, meu canal velhíssimo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, pra você ficar por dentro de todos os reacts que eu posto aqui, quase todo santo dia. Praticamente todo santo dia, né mulher? Não se esquece de deixar o like somente com o seu like. O YouTube entende que meus vídeos estão babarizando. E aí, eles divulgam pra mais pessoas assim, o canal cresce. Então, deixa o like, moleque. O like é de graça. E me siga nas minhas redes sociais, que eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho Twitter, eu tenho Kawaii, eu tenho tudo. Os links estão todos aqui na descrição. Me segue lá pra gente fazer uma amizadinha. E é isso gente, bora reagir, deixa eu mudar aqui a tela. Eu vou reagir a música SOS, pra quem não sabe, SOS é Socorro. E eu acho que eu vou ficar Socorro. Eu não sei se essa música vai deixar eu fazer em tela grande. Se não conseguir fazer em tela grande, eu vou ter que diminuir por causa das gravadoras e do YouTube, que eles não deixam a gente ficar fazendo react. E música em tela grande, a não ser que seja uns covers, às vezes passa. Mas é que eu não sei do que se trata, se é uma apresentação, se não é. Eu não sei, bora lá. Quero ver, mas eu tô ansioso. Igual o Gabriel Henrique, só que do exterior. Vamos ver se é bom mesmo. Totalmente excepcional. Vamos ver. Por que eu vi? Por que eu morro? Oh, meu amor. Por que eu ri? Por que eu morro? Olha o efeito. Começou assim delicado, né? Uma voz assim mais... Gente, grava esse? Que é tudo bem? Gente... Não é possível. Eu tô jogando, mulher. Nossa! Eu acho que ele canta a nota mais grave e mais aguda da mesma frase. Eu tô chocado! Eu tô jogando! Música Gente, eu não sei o que dizer Ele literalmente Canta a nota mais grave e a mais aguda Gente, eu tô assim Gente, eu tô chorado Olha o efeito da asa, milionário Olha o suor, né, também O show deve ter sido longo, tá? Tá no caso da porra Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não justnan Corta, corta, corta. Mulher, ó. Menina, meus pelinhos tá tudo duro, mulher. Gente, eu tô chocado. Chocado. É, gente, Deus tem seus preferidos. Você não fala isso. Eu, infelizmente, eu não participo desses alertos do grupo, infelizmente. Não participo desses alertos. Menina, olha, menina, eu tô até chorando. Menina, eu tô chocado, chocado. Mulher, eu não sei o que comentar. Gente, eu tô assim, boca aberto. Ele, literalmente, ele consegue cantar, eu acho que todas as notas. É possível, ele faz o grave mais grave, faz o agudo mais agudo. Meu Deus, comenta aqui mais o que você achou, que assim, eu quero muito saber. Deixa o like pra ajudar, se inscreve aqui no canal e, meu Deus, eu, olha, eu vejo você no próximo vídeo, até a próxima. We don't have too far to climb We don't care about falling out of love All we have is borrowed time Breaking down our walls We don't have to ama as we don't have to do